E aí, galera, eu sou o Lucas e essa aqui, gente, é a parte final da fuga no extremo pela porta. Vocês estão vendo? Nem com vaso é fácil da gente fazer as coisas. Mas vamos lá, eu nem abri o esgoto ainda, tem que abrir o esgoto, gente. Se bem que eu não sei se precisa abrir o esgoto, mas eu acho que sim. Não tô nem lembrando. É, precisa, a gente precisa ir pro esgoto, galera, ainda. Nossa, Jesus. Não sei se vamos conseguir, galera. Que hoje tem coisa pra fazer, hein. Hoje tem coisa, galera. Tá, eu não sei se o povo tá aqui. Vamos passar pra cá, então. Tá difícil, gente. Não tá fácil, hein. Tá, vamos lá. Faz barulho aqui, então. Vamos descer. Vamos pegar o vaso do Graham pra fazer barulho ali na salinha, gente. Que aí a gente vai... Olha, vamos lá. Tá, eu vou derrubar isso aqui, então. Que ela vem pra cá. Daí eu já faço barulho aqui, prendo eles, né. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá. Fiz barulho aqui, vamos esperar vir, hein. A gente vai ter que fazer o quê? Vamos ter que pegar, galera. Tão vindo? Vem cá, grandpa. Grandpazinho. Vem cá, cara. Vem, vem. Vem cá. Ficou preso. Agora, gente, a nossa chance. Temos que fazer o quê? Vamos ter que pegar o livro. Ah, o urso também tá ali, né. Eu me esqueci que também tem o urso. Gente, eu vou colocar o livro primeiro, porque o livro... É pra Angeline, né. Então, a gente precisa disso. Vem, livrinho. Vamos lá. Vamos colocar o livro, galera. Ó, 15 segundos, meu Deus. Jesus, ela botou 60 mil armadilhas aqui. Pra matar. Tá, vamos lá. Meu Deus do céu. Pior é se ela nascer aqui na minha cara, né. Tá, vamos esconder aqui, que eu não sei onde é que ela tá. Eu não sei onde é que ela tá, né. Aí, lasca. Onde será que essa véia do capeta tá? Tá. Vamos lá. Vamos se esconder aqui. Deixa eu fazer barulho aqui, então. Ela tá aqui, ó. Ai, mano. Ela atravessou a porta, gente. Eu pensei que ela ia fazer que nem no jogo normal que ela passa. Ai, meu Deus do céu. Esse jogo também tá roubando. Vamos lá. O controle remoto tá ali, gente. É que é difícil, galera. Não é fácil. Esse jogo, ó. Já deu ruim porque a Angelina soltou a chave na pior hora possível. Vamos ver onde é que ela tá. Essa capeta. Meu Deus. Jesus amado. É complicado, viu? Tá, vamos lá. Vamos entrar aqui, gente. Vamos pegar o vaso do... Meu Deus, quem me viu, galera? Eu não sei quem me viu. Eu não sei quem foi que me viu. Foi uma véia louca. Tá, vamos esperar um pouco, né. Passar aqui a tensão. Tem que pegar a bateria, gente. A manivela. Tem que ver o número também. Não sei qual é o número. Não sei qual é o número. Qual será que é o número? Só Deus sabe. Eu já olhei tudo e não sei o número, gente. Ai, meu Deus. É muito complicado esse jogo, gente. Esse jogar aqui é um nível, sabe? É um nível diferente. Tá, ó. Eu tô ouvindo o véio. Não sei se ele tá pra... Ai, Jesus, lascou. Tá, gente. Vamos lá. Fiz barulho. Vamos esperar eles irem pra cá que a gente vai. Ó, tá vindo o véio já. Vem. Passa aí, trouxa. Deixa eu vir a véia. Amo, querida. Passa aí. Tá, foram os dois trouxas aqui. Agora sim, galera. Vamos lá. Tem muita coisa pra pegar hoje. Tem que pegar spray de pimenta. Eu não sei se eu vou conseguir usar o spray porque é difícil. Né? É bem difícil usar o spray. Tem que ser muito rápido pra usar. E eu não sou muito rápido, né? Cês sabem que não é muito meu forte. Tá, vamos lá, ó. Pega a bagaça. É muita armadilha também que eles tão colocando, né? Tá, vamos lá, gente. Pega. Peguei, galera. Vamos colocar aqui, ó. Já usamos mais uma coisa. Meu Deus, a véia já vai nascer já junto com o Grandpa. Vamos lascar comigo. Tá, vamos pegar a arma do Grandpa. Peguei. Deixa eu ver se o Grandpa vai nascer aqui. Eu acho que ele não nasceu aqui não, galera. Não tô vendo ele aqui. Mas, né? Nós já conseguimos, então, gente. Ah, meu Deus. Vou me esconder, galera. Eu vou me esconder porque eu fiz barulho ali e ela vai vir pra cá. Vamos esperar um pouco, né? Que a barra não tá limpa. Gente, falta só uma coisa agora que é a chava azul. A chava azul tá no esgoto. Não, no esgoto não. Na melancia. Só que a melancia tá no esgoto. A gente precisa do número. E eu não sei qual é o número. A gente precisa ter a sorte de que o número esteja no esgoto, hein? Porque se o número não estiver no esgoto, não tem o que fazer. Vamos lá. Acho que o véu tá vindo pra cá. Que eu tô ouvindo ele. Vamos esperar um pouco. Que eu acho que ele tá vindo pra cá. Eu tô ouvindo. Vamos, véu. Vem logo. Eu sei que você tá vindo. Você não me engana, não. Deixa eu ver, ó. Deixa eu ver se tá vindo pra cá. Não tá. Sei lá. Cadê esse povo? Deixa eu ver. Não. Vamos lá, gente. Me escondi. Vamos esperar eles irem pra cá que a gente vai. Faz o barulho. Ó, tão vindo. Aí, passou. Ah, tão vindo juntinho. Eita, pegou a arma. Eu sou muito trouxa também. Eu deixei a arma perto dele. Não era por ter deixado a arma perto dele, gente. Tá, vamos lá, galera. Mas ele vai morrer de qualquer jeito mesmo, esse trouxa. Vai morrer de novo pra prender. E a arma... A velha colocou a arma dele pra bugar de novo aqui. Maravilha. Ainda bem que eu consegui me soltar. Vamos lá, gente. Agora vamos subir. Vamos pegar a chave. A velha coloca muita armadilha. O pior é que as armadilhas não somem, né? Esse é o pior. As armadilhas, elas não saem. Não vai embora. Tá, foi. Agora vamos pular aqui, ó. Minha nossa senhora. Quanta coisa. Tá, gente. Deu. Vamos esperar um pouco agora, né? Porque eu não sei cadê o velho. Ele deve tá... Ele vai tá armado de novo, não vai? Eu acho que ele fica armado de novo se eu não pegar a arma dele, hein? Ó. Não sei onde é que ele tá, não. Onde é que será que ele tá? Vamos passar pra cá. Ó, gente. Passei. Meu Deus. A velha botou duas armadilhas aqui, gente. Duas. Tá? Não tem ninguém aqui. Vamos lá, então. Vamos fazer barulho aqui. Vamos descer e vamos prender ele de novo. Que a gente vai pro esgoto, galera. E torcer pra que lá esteja o código, né? Porque se o código não estiver lá, lascou. Se o código não estiver no esgoto. Tá, gente. Eu vou colocar isso aqui, então. Eu vou derrubar isso aqui pra ela vir pra cá. Que aí já agiliza, que ela já vem mais rápido, né? Tá. Cadê o negócio? Fiz barulho. Tá, vamos lá, então. Agora a gente só precisa ir no esgoto. Que o negócio já tá ali pertinho. Ai, meu Deus. Eu espero que esteja no esgoto mesmo. Ó, tão vendo. Ah, ele fica armado de novo, sim. Ele fica armado. Ele não perde a arma. Ele volta armado, gente, quando ele morre. Pensei que ele ia voltar desarmado. Tá, vamos lá. Agora vamos pegar aqui, galera, ó. A chave. Pra gente ir pro esgoto. Ah, velho. Parece que tá bugada, que eu tô ouvindo ela ali bugada. Tá, o número não tá aqui, ó. Não tá aqui o número, gente. Ai, Jesus amado, viu? Agora vamos lá. Vamos descer de novo. E vamos lá no negócio aqui. Tá, foi. Eu só não sei se o véu tá pra cá, né? É melhor a gente esperar. Porque vai que o véu nasce ali, né, galera? Não sei onde é que ele vai nascer, não. Então vamos esperar. Já peguei a manivela. Ó, ninguém vai nascer aqui, não, eu acho. Vamos fazer barulho aqui. Vamos pegar, ó. Tá, o véu tá aqui, gente, que eu tô ouvindo ele aqui fora. Então vamos esperar ele. Na verdade, eu vou fazer barulho pra cá. E eu vou lá, galera. Ó, tão indo tudo pra lá. Eu vou fazer barulho aqui, então, gente. Vamos lá. Vamos prender eles aqui, então, né? Fazer barulho aqui, então, pra ver a vim pra esse lado. Quer a gente prender eles aqui? Cadê? Tá, fiz barulho. A gente prender eles aqui, galera. E vamos pegar, então... Ah, o item que tá no esgoto. Aí, gente, tomara que o número esteja no esgoto mesmo, hein? Porque se o número não estiver no esgoto, galera, eu não sei mais o que fazer. Tá, ó. Então, tudo ali os trouxas. Agora, vamos lá. Vamos torcer pra que esteja lá, galera, o negócio. Porque se não estiver, não sei mais o que possamos fazer. Tá, vou jogar esse aqui aqui. Aqui, ó. O número, ele não tá aqui. No sótão será que tá o número? Não sei, gente. Aonde que possa estar. Temos uma arma aqui de choque que não serve pra nada. Eu, pelo menos, não gosto dessa arma de choque. Tá, vamos lá. Ela só serve pra matar eles por 10 segundos? Ah, não tá aqui. Então, lascou-se. Vamos lá. Vamos fazer barulho aqui? E vamos ver se, por acaso, possa estar aqui. Ó, ela vai passar. Eu passo a Angeline do capiroto. Vamos ver, gente. Talvez esteja aqui, né? Não sei. Ó, deixa eu... Aí, galera, dois. Tá, gente. O número estava aqui, então. Vamos lá. Eu vou ter que ficar aqui, galera, e esperar a Angeline. Deixa ela vir. Porque aí eu me escondo. Vem, Angeline, querida. Vem pra cá. É dois, gente. É dois. Ela tá demorando 30 anos pra vir, né? Vamos esperar. Ó, me viu. Me escondi. Vou abaixar o volume um pouco, né? Porque é meio alto esse som aqui de Angeline. Ela é meio barulhenta, né? Agora vamos esperar ela embora que a gente vai. Angeline, vai embora daqui, ó. Vai embora que eu já tô quase vencendo, Angeline. Pelo amor de Deus, né? Não complica a minha vida, não, querida. Vamos esperar ela vazar. Gente, pra onde é que ela tá indo, hein? Ai, meu Deus do céu. Pior que ela... Se ela ficar nesse... Nessa dúvida, eu não vou conseguir nunca. Aí tá voltando de novo. Calma, calma. Um dia ela vai ter que fazer um caminho bom pra gente. Um dia vai, galera. Um dia essa coisa horrível vai. Vamos esperar. Eu queria que ela fosse pra cá, né? Que ia ajudar bastante se ela fosse pra cá. Ai, meu Deus. Ela não se decide, gente. Ela não se decide essa Angeline, viu? É meio indeciso da vida. Vamos lá. Deixa eu ver o que o Camila vai fazer. Ela volta. Vamos, Angeline. Vem pra cá, ó. Vira pra cá. Isso, querida. Isso. Isso, querida. Qual é a complicação de fazer isso? Me explica. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos entrar aqui, então. Vamos lá no negócio rapidão. Qual é a complicação, Angeline? Tá, cheguei. Agora vamos abrir aqui. Abrir. Número 2. Melancia. Foi. Vamos lá. Vai, fecha. Vamos lá, gente. Agora vamos descer. Onde é que ela tá? Será? Está aqui a capeta? Não está. Minha nossa senhora. Que medo. Vamos lá, galera. Vamos passar para cá. Onde será que ela tá? Não sei. Vou pra cá, gente. Eu vou pra cá, que eu sempre vejo um pra cá. E eu espero ela passar aqui em algum lugar. Não sei pra onde é que ela vai. E aí a gente vaza, né? Tudo, galera. Já temos tudo. Falta só pegar o martelo no poço. A chave na melancia. A chave vermelha tá ali na porta. Tá? Deixa ela vir uma capeta. Ela tá ali, ó. Agora a gente pode ir, né? Já que ela vazou dali. Vamos lá. Foi, galera. Conseguimos, então. Agora a gente só precisa ser esperto, né? E não ser trouxa. Deixa eu ver. Cadê o Grandpa? Será que o Grandpa tá aqui? Não. Não tem ninguém aqui, eu acho. Vamos lá. Deixa eu só ter certeza, né? Parece que não. Vamos lá. Me esconde aqui, galera. Me escondi. Meu Deus. Vamos esperar eles irem pra cá. Que a gente prende todo mundo. E pega a melancia daqui a pouco, né? Agora não vai dar pra pegar a melancia, não, gente. Deixa eu vir aqui o Grandpa do Capiroto tá vindo. Tá, vamos lá. Prendi, gente. Prendi todo mundo. Vamos pegar, então, agora a manivela. Meu Deus do céu. Jesus amado, viu? Pior que eu acho que eu vou pegar a melancia, gente. Eu vou esperar eles morrerem. Vou pegar a melancia ou o vaso. Não sei qual dos dois eu vou pegar. Mas, ó. Tomem seus jumentos. Fiquem aí presos. Fiquem presinhos aí. Morram. Morram, morram, morram. Seus trouxas morreram. Agora vamos lá. Eu vou pegar o vaso do Grandpa. Porque o vaso do Grandpa, gente... Ai, vai, véia. Sai do meio. Coisa terrível. Essa véia do Capiroto, viu? Ai, meu Deus, Grandpa. Ai, gente. Eu ia pegar o vaso. A véia me prendeu. Meu último dia, galera. Minha nossa senhora. Se eu não vencer, eu vou ficar revoltado. Gente, eu não jogo nunca mais isso aqui. Anota o que eu tô dizendo. Jogo horrível. Meu Deus. Todo bugado. Cheio de coisa que a gente não consegue passar. Da onde que... Eu nunca fiquei preso naquela sauna por causa da véia. Nunca. Nunca fiquei. Entendeu? Eu sempre passei lá de boas e nunca morri. Ai, por que agora inventou isso? De ficar preso na sauna, né? É uma palhaçada esse jogo. Esse jogo sempre foi uma palhaçada, né? Sempre cheio de coisa. Só pra complicar a vida da gente. E de bug. Ó, vamos lá. Vai eu estar onde? Eu não sei. Acho que ele não tá aqui, não. Vamos tentar passar aqui. Sempre. Tá, ó. Cheio da armadilha. Aquilo não some também, né? As armadilhas não some. Uma maravilha. Vamos lá. Peguei a manivela. Vamos pegar, então, aqui o martelo. Pra gente usar lá. Vamos rápido, meu filho. Vamos agilizar um pouco aqui. Tá. Vamos. Peguei o martelo, gente. Já temos, então, o martelo. Vamos fazer barulho aqui, então. Agora, se o véu estiver aqui, lascou, né? Não tem o que fazer. Se ele estiver aqui. Será se ele tá aqui, gente? Não sei. Deixa eu ver se ele tá aqui. Ele não tá aqui, eu acho. Deixa eu ver onde é que ele tá. Vou fazer barulho aqui, então. Pra Gwen vir pra cá. Que aí, vindo a Gwen pra cá, a gente vai conseguir, tá? É o Gwen pra aqui? Não é, né? Vamos lá, gente. Cadê o vaso? Meu Deus, eu não tô vendo o vaso. Eu tô cego, gente. Eu tô cego. Tá, peraí, ó. Ah, tá. Tá aqui o vaso. Vamos lá, gente. Eu me escondi. Deixa o povo vir aqui pra gente matar todo mundo. Que a gente vai ter que pegar o correto, né? A melhor opção seria a gente pegar a melancia, né? Mas. Tá, foi. Agora vamos lá. Vamos pegar o martelo, então. Pra tirar a madeira ali. Depois tem que pegar a melancia. Vai rápido. Peguei o martelo. Vamos tirar aqui, então, gente, a madeira. Ai, Jesus amado. Não, isso não. Tá, gente. Tirei agora. Vamos descer. Vamos pegar, então, ali, galera. Agora a melancia que tá aqui, ó. Meu Jesus amado. Cadê a melancia? Ah, não. Vou pegar o vaso do Grandpa, que eu não sou besta, não. Vou pegar o vaso do Grandpa, que a gente faz o quê? A gente... A gente faz o seguinte. Primeiramente, eu vou me esconder aqui, né? Porque eu não sei se ela vai nascer na minha cara aqui. Vai que ela nasce aqui na minha cara, capeta. Não, acho que não. Ó, o véu parece que tá aqui, que eu tô ouvindo ele. Tá, vamos lá. Vou fazer barulho aqui, então. E a gente vai fazer barulho pra cá, gente. E vai pegar a melancia. Eu tô com muito medo, porque é a minha última vida. Se eu fizer cagada aqui, eu morro. Tá, vamos lá. Tá, agora a gente faz barulho pra cá. E a gente agora vai lá, galera, pegar a melancia. Ó, tá tudo ali já, os bichos. Vamos lá. Corre. Vaza, 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 vazando. Pronto, gente, agora vamos vir aqui embaixo. Pegar a melancia. E aí, depois da melancia. Peguei. Faz barulho ali no porão. Pega a chave e pronto, gente. É só isso. Ó, eles estão tudo ali já. Eles estão ali fora. Vamos lá, vamos passar pra cá, então. Vamos colocar a melancia aqui, né? Deixar a melancia aqui. Depois a gente pega. Tá. Pega. Peguei, galera. Agora vamos fazer barulho pra cá. Ai, meu Deus, esse jogo é muito tenso, velho. Eu tô com medo que é a minha última vida, gente. Última vida de todas. Faz barulho aqui, então. Ok, eles vão pra lá. E daí a gente pega aqui a melancia. E abre ali o negócio pra pegar a chave. Tá, vamos lá. Vamos lá, gente. Que vai dar tudo certo. Vamos conseguir, galera. Vencer esse povo. Tá, foi. Chave azul. Agora é só colocar ali na porta. Calma, que vai dar bom. Vai dar bom. A gente vai conseguir, galera. Tá, foi. Ó, peguei. Agora vamos fazer barulho aqui. Pra chamar todo mundo pra esse lado. Que aí é só a gente ir pra porta e fugir, gente. Vamos lá. Fiz barulho. Ai, meu Deus do céu. Será que vai dar bom? Não sei. Tá, agora vamos pegar aqui, ó. Pega a chave. Peguei. Corre. Agora a gente só precisa abrir, gente. A porta de fuga. E pronto. É isso, entendeu? Pega aqui a bagaça, ó. Coloca aqui na porta e fugimos, gente. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Perdi um monte de vida, né? Mas ok. E tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Foi difícil. Foi sofrido, foi. Mas a gente conseguiu, né, galera? Tchau, tchau.